O pastor Edilson 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 30 dias de radioterapia Para diminuir esse tumor Depois você vai fazer 7 ou 8 meses De quimioterapia E por fim Um transplante de regula óssea Vai dar uma zerada Nesta doença, mas ela não tem um lugar Pode voltar E se voltar Você tem que submeter esse mesmo tratamento Ok Em março Depois de 24 horas Eu entreguei a congregação do Jardim Presidente Muta Onde eu pastoreava Para iniciar tratamento De radioterapia E quimioterapia Vai cair o cabelo, vai ficar magrinho A igreja não precisa sofrer Eu vou sofrer sozinho Irmãos Eu fiz 30 dias De radioterapia Fiz 8 meses de quimioterapia Não perdi um fio de cabelo E mornei 7 minutos Eu tinha A vergonha De dizer para alguém Que eu tinha câncer No sangue Principalmente eu Mas eu fiz Todo esse tratamento E falei Se eu soubesse Eu tinha que entregar Na igreja E as coisas aconteceram No março Em 2014 Quando foi em novembro O hospital me ligou Se eu enloustei uma paga Para o senhor Faça um transplante Eu me internei Para fazer um transplante Na tua nossa Fiz o transplante Fiz o transplante Em novembro de 2014 Recebi a aula Dia 7 de janeiro De dezembro De 2014 Fiquei os 23 dias No hospital Minhas plaquetas Caram 4 mil Nem o recém-nascido Nasce com a plaqueta Da marcha Eu fiquei 13 dias Tomando sangue No hospital E plaqueta Os médicos Não acreditavam Que eu iria sobreviver Os médicos Diziam para minha esposa Tudo o que nós Podíamos fazer Nós já fizemos Se o organismo dele Não aceitar O implante da medula Que foi um implante Autolome A minha própria medula Foi retirada Tratada A base de quimioterapia E depois Reimplantada Mas ficou Com 13 dias Para que o meu organismo Viesse a aceitar E eu não estasse A conduzesse E no 13º dia Entrou Na paz em família Todo dia As mulheres tiravam sangue Fazendo uma festa Seu mediu um suco Sua medula Pegou Mas eu não podia Vem falar Eu estava tão fraquinho Mas enfim Irmãos Eu passei Por este processo Durante este tempo Eu sempre fui obrigado A fazer Exame de sangue E urina A cada 3 meses E eu fazia isso Desde que eu fiz o transplante Até o dia de hoje Eu só tomo mori Eu tomo dor de cabeça Então o remédio Eu não tomo dor de cabeça E nem o remédio Vem a pandemia Eu fiquei dois anos Sete meses Afastado Voltei a trabalhar E em 2018 Fevereiro de 2018 Eu venho a assumir O presidente do mundo Há uma continuidade Que nós Estamos ali no mundo Veio a pandemia Irmãos E eu vou dizer Pastor Isso não pode ser Rescabido Não Na pandemia Eu falei Mas meu Deus Me guardou Vai continuar Apagando Passamos a pandemia Visitamos Levamos Levamos Teira Fizemos As lives E aí Depois de dois anos Sem ir ao médico O ano passado Eu falei Bom É bom ir ao médico E eu fui No hospital Presta atenção Eu fui no hospital Porque Merom Não tem lugar Pode pesquisar Depois Se você tiver dúvida Está aqui Meu relatório médico Tá bom Para você ver O que Deus faz Vem Porque as vezes A gente fala Irmãos E as pessoas Podem não acreditar Então eu sempre Quando eu vou falar Eu trago O relatório médico Está aqui O relatório médico Aí eu fui no médico O ano passado Três vezes Primeira vez Tenho um relatório Para ele Expliquei o caso Mas você faz Dois anos O senhor trabalha Pandemia Não é doutor Eu não estou Deu hospital Mas aqui estou Tá bom Como fazer São de santo Tem 24 horas E tal Devei algumas Arx Vamos fazer Tudo de novo Fiz Doutor 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 Vamos fazer o exame de novo O senhor que sabe, doutor Mas eu vou dizer, olha pro senhor Eu sou diferente Como assim você é diferente? Eu sou diferente Eu creio em Deus que cura Mas melhor não que cura O senhor não está dizendo que não aparece aí no exame Aí o senhor viu, meu senhor Acorda, um exame aí Viu aí a minha biópsia Viu aí no alvo no meu transplante O senhor sabe, eu tive e eu, né Ou que eu tenho, o senhor sabe, o senhor tem que dizer Vamos fazer de novo Vigilou Segunda vez O senhor disse Deu errado de novo Tem errado Pois me pediu Foi este Três vezes Na terceira vez de novo Fui, inclusive ele pediu Aquela Tc Você fica na máquina Quase uma hora Fazendo Tomografia Resonância Resonância Para ele avaliar o corpo A coluna Enfim Irmãos Até agora Ele não descobriu nada Eu falei Amém Doutor Até o ano que vem Amém Então, Deus Este é o Deus Que você está curando Nesta madrugada É o Deus Que faz milagre É o Deus Que cura Não importa o diagnóstico médico Não importa o que o médico Diga Não importa O que as imagens mostram O que importa É que Deus Tem promessa Na vida dos clientes É que Deus Cuida da nossa vida A nossa vida Está nas mãos dele A voz Deve nem poder Irmãos Pela fé Nós cremos Que este mundo Viscito Que vivemos hoje Foi criado Pela palavra de Deus Deus É o fora Aquilo que nós temos Nesta noite E Deus disse Haja Só isso E ouve Então, quando eu digo Aqui para os irmãos Que eu sou milagre E vivo de milagre É por causa disso Porque eu tenho Um tumor na coluna Você pode ler Que eu laudo ali Amém E talvez você Que já acabou Na bola Não consiga fazer isso Amém E o meu tumor Eu tenho aqui No final Amém 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 Este é o Deus Que nós servimos É o Deus Todo poderoso E nesta maneira Deus falou aqui De milagre E talvez você Aparece o meu testemunho Para saber que Deus tem a milagre Se você estiver doente Vem aqui falar Com ele Depois de tudo Para você Neste lado aqui Amém Onde você vai vender Prazer na vida Do bom da coluna E você está vendo aqui Eu vou dizer Que o Senhor Jesus Cura Ainda que esteja Incurável Ele cura Porque a sua palavra Tem poder A voz do Senhor Faz virar-me Aleluia E estamos aí Irmãos Há oito anos Sem saber o que é isso Neste ponto Eu vou ver Três vezes O ano passado Este é o nosso Que o Senhor O gol É o que é isso Amém. 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 Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Pai nosso, o céu é santo, santo é o teu nome. Amém. 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 Meus irmãos. Eu fiz uma pergunta agora pouca. Eu disse assim. Quantos têm milagres? Amém. E vocês disseram, amém. Foi? Vamos perguntar de novo. Quantos têm milagres? Amém. Deus falou o seu milagre aqui hoje? Amém. Vamos nos acabar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amor. Aleluia, estou. meus irmãos, tem alguém aqui que está doente, está enfermo, ou alguém da família, está doente, está enfermo, está fazendo um tipo de tratamento, talvez ouvir alguma dessas sentenças médicas, não tem mais jeito, não tem mais solução, tem alguém, meus irmãos, aqui, pode ser alguém da família, você pode vir aqui em frente, tem mais a ver, isso serve para todos aqueles que se sentem desafiados por essa palavra, eu tenho essa carinha de 30 sim, mas é só a carinha, eu sou da Assembleia de Deus, que ouvi muito isso, Jesus Cristo salve,